MÚSICA Meu Deus, onde está agora a mulher que eu amo? Será que está sozinha ou acompanhando? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de salta de velha, com um mundo de lágrimas Meu Deus, onde está agora a mulher que eu amo? Eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus é na minha esquina, minha estrela de ouro MÚSICA 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 Amém.